Dizem por aí que as datas mais próximas do aniversário são as mais preocupantes para dar de encontro com a morte. E no caso de Rye Stevenson, não foi diferente. Ele nos deixou com 4 dias antes de completar seus 59 anos. O vídeo de hoje é uma homenagem a Rye Stevenson. E você vai saber um pouco sobre a vida pessoal e a trajetória desse grande ator que ficou conhecido por papéis marcantes em filmes e em seriados. E que faleceu em 21 de maio de 2023 aos seus 58 anos. E se você quer receber mais vídeos do Filmes na Tela, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações. George Raymond Stevenson, mais conhecido como Rye Stevenson. Nascido em Lisborne, em uma cidadezinha na Irlanda do Norte, no Reino Unido, em 25 de maio de 1964. Em 97, casou-se com Ruth Gemmel. Casamento esse que durou até 2005. O seu segundo casamento aconteceu ainda em 2005. Com Elisabetta Carácia. Aonde ele teve 3 filhos. Sebastiano, Leonardo e Lodovócio. Ele conheceu Carácia quando trabalhava em Roma. E ela era a sua senhoria. Um fato curioso de Stevenson é que em uma de suas entrevistas, em 2016, ele disse que ele não escolheu atuar. A atuação foi quem o escolheu. Abre aspas. Tive que enfrentar a constatação e foi uma epifania. Que o que eu pensava ser uma decisão de ser ator era falso. Não havia decisão a tomar. É uma vocação. Eu não tive escolha. Eu tive que aceitar me jogar nisso sem nenhuma garantia que daria certo. Apenas fui, disse ele. Aos 29 anos, graduou-se na Escola de Bristol Old Vic. Uma escola de teatro em Bristol, na Inglaterra. Que tinha foco principal para televisão e cinema. Stevenson começou sua carreira como ator nos palcos teatrais. Antes de fazer a sua transição para o cinema e televisão. Esse grande ator norte-irlandês ficou mundialmente conhecido pela sua participação em Romeo e Julieta. E também por vários outros filmes. Como Rei Arthur, de 2004, foi o terceiro ator a dar vida ao personagem da Marvel, Frank Castle. Justiceiro. Zona de Guerra, de 2008. Ainda nas franquias da Marvel, fez participação nos filmes de Thor, de 2011, 2012 e 2013, ao lado de Chris Hamsung. Stevenson também interpretou o malvado governador Scott Boston, no sucesso global de bilheteria do filme RRR. Mas também teve grande destaque em Black Sails, de 2014, na série da HBO Roma. Participou de outras grandes franquias, como Star Wars, a série explosiva de 2015. O livro de Eli, de 2010, os três mosqueteiros de 2011. Um por todos. E todos por um. E como esquecer também dele fazendo o personagem Ótaro, na seriado Vikings. Mas infelizmente, como eu dito lá no início do vídeo, em 21 de maio de 2023, ele nos deixou. A triste notícia foi inicialmente divulgada pela mídia italiana, uma vez que o ator estava na ilha de Ischia, na Itália, para as filmagens do longa-metragem Cassino e Ischia. Segundo relatos, Stevenson começou a sentir-se mal na tarde do sábado do dia 20 e precisou ser hospitalizado. E infelizmente, ele veio a falecer. Embora seu falecimento tenha sido confirmado, a causa da morte não foi divulgada. O último trabalho de Stevenson poderá ser conferido em um caminho oposto. Dessa vez na TV, ele estará em Ashoka, do seriado do universo Star Wars, que tem estreia prevista para agosto de 2023 no streaming. Esse é mais um ator que fez a sua história nos filmes das telonas e da televisão, e que vai deixar saudade na vida de seus fãs. Ray Stevenson, descanse em paz.